Fala galera, beleza? Eu sou o Togrezaiano e seja bem-vindo a mais um vídeo do meu canal. E hoje com mais um quadro vídeo teste, dando continuidade a nossa sobrevivência em algum canto desse mundo. O primeiro foi sobrevivência numa ilha deserta. Ó, bom, eu duraria seis meses. Tá bom, já alguma coisa? O segundo, sobrevivência na selva. Resultado. Vamos lá, o tempo que fosse necessário. Olha, ele não me matou. Olha que maravilha. E agora vamos pro deserto. Deu até sede. Cadê minha cerveja? Vamos lá, primeira pergunta. Qual seria a primeira coisa que você faria se estivesse perdido no deserto? Cara, com uma sombrinha cairia bem. Procuraria comida? Procuraria abrigo? Tentaria voltar no caminho que fiz? Procuraria ajuda? Procuraria água? Cara, comida tu não vai achar, abrigo não vai achar, água muito menos. Voltar pro caminho que fiz? Hum, hum. Bom, eu vou procurar ajuda. Segunda pergunta. Qual seria o melhor horário para agir? Durante a noite, manhã, madrugada, a noite? Cara, a noite é muito frio, segundo falam. Tarde deve ser quente pra caralho também. De manhã, de manhã, madrugada. Eu vou de manhã. Vamos lá. Terceira pergunta. Se você encontrasse um lago, o que faria? Tentaria procurar algo para ferver ela antes de tomar? Ignoraria. Vai que ela é suja de pó de me contaminar? Nem pensaria duas vezes. Já beberia. Usaria água apenas para me molhar. Hum, cavaria um buraco do lado do lago para que a água que passasse fosse filtrada. Eu vi isso em algum lugar. Cavaria um buraco ao lado do lago. E depois eu fervia só por garantia. Eu vou na última. É verdade isso. Quarta pergunta. Qual seria o melhor jeito para pedir socorro? Ao gritando que não é. Fazendo fogueiras? Que jeito? Deserto? Vou achar madeira como? Sem isqueiro? Fazendo fogueiras? Gritando ajuda? Procurando pessoas que pudessem ajudar? Interessante. Escrevendo SOS. Interessante. Outro. O que seria esse outro? Cara, é... Vou escrever SOS para aqui, se ninguém vai ver. Mas vai que veja. Ah, garoto. Eu vou escrever mais SOS. Sexta ou quinta? Era a sexta pergunta ou é quinta? Agora já me perdi. Quinta pergunta. Se você encontrasse um grupo de pessoas, o que faria? Sexo. Segundo falo que foi o que aconteceu, né? Com os nerdetais e os homo sapiens, né? Se encontraram e... Enfim, vou botar aqui. Tentaria furtar algo? Porra, mano. Sacanagem. É... O brasileiro é foda, né? Ficaria observando de longe para saber se realmente deveria confiar neles? Mais plausível. Pedirei ajuda. Olha, mano. No meio do deserto, você com fome e sede, aquele sol escaldante, 40 graus na sombra. Eu vou chegar nos caras, velho. Ajuda. Tô fudido. E aí? Seja pergunta. Você costuma perder a calma com facilidade? Não. De boa. De boa e sem. Sem pressa. Sétima e última pergunta. Em um momento em que a fome apertasse você, comeria? Simples. Tentaria beber água ou procuraria animais? Cara, animais no deserto eu acho meio difícil. Tentaria pegar alguns insetos para comer. É... inseto não. Bebo água. Água. Eu acho que eu morri no terceiro dia. O tempo que fosse necessário. Olha, eu não vou morrer no deserto. Que bom. Vamos lá. Você é uma pessoa bastante pensativa. Que conseguiria manter a calma e que acabaria se adaptando ao clima. Turco, né? Terrinha. Terrinha natal. E conseguiria sobreviver até a chegada do resgate. Pô, um turco morrer no Egito é sacanagem também, né? Pô. Aí... Porra, mano. Fiquei até assustado. Morrer na terrinha. Bom, galera. Então foi isso. Foi mais um vídeo do meu canal. Espero que vocês tenham gostado. Isso foi mais um vídeo da sequência sobrevivência. Em vários lugares diferentes. Tivemos a ilha deserta, a selva e o deserto. Mas enfim, se você gostou, já sabe. Se inscreva no canal. Compartilhe esse vídeo. Vamos ver aí ou não. E deixe o comentário que você achou do vídeo. Até semana que vem. Fui. Chega de sobrevivência. Vou ficar aqui em casa, tranquilo, no ar condicionado. De boa. Fui.